E se você é mãe, manda a sua foto também, não tem problema. E hoje, gente, vai ter sorteio de cinco pares de ingresso para o Circo Partage, que estreia amanhã às oito e meia da noite, em frente ao Parque das Nações. Aproveita, leva a sua mãe. Então o programa está premiado hoje, né? Leva a sua mãe lá para ter um momentinho com ela. Fica ligadinho que daqui a pouco eu vou dizer como é que é o sorteio, né? Tem a ver com a sua participação, tá bom? E olha, gente, a semana, ela é uma semana especial do Dia das Mães. Nós estamos contando histórias maravilhosas. Nós temos muita gente, muita aqui no Sul. Mas, ao mesmo tempo, estamos separando um espaço para evidenciar o nosso povo catarinense, ajudando os gaúchos. As mães do Rio Grande do Sul estão precisando. E como toda boa mãe, o coração fica apertado de ver outra mãe sofrendo. Os moradores do Sul de Santa Catarina estão ajudando muito. Eles estão fazendo a diferença no resgate, no acolhimento e nas doações. Por conta disso, alguns quadros não foram exibidos nessa semana no Vermais, que seria só delas, né? Das mães. Hoje, por exemplo, a gente não vai ter, não vai exibir o Portas Abertas. Tudo para priorizar essa corrente do bem que se formou em prol dos atingidos. E para começar o Vermais, eu tenho o prazer de conversar com uma figura que ficou muito conhecida recentemente, né? Aqui no Novo Vermais. Quer dizer, ela é uma pessoa conhecida por várias coisas. O João Baiuca. Ele é empresário de Laguna, que teve um papel importante no resgate de pessoas e animais no Rio Grande do Sul. As pessoas puderam acompanhar o trabalho dele e de mais outros voluntários da região de Laguna e Jaguaruna nas redes sociais. Confira. Oi, turma. Mais um dia de operação aqui na região de Porto Alegre. O cenário aqui é muito triste. A gente resgatou várias pessoas, vários animais, muita logística. Todo mundo envolvido aqui em prol da vida, em prol do povo gaúcho. Direto aqui da região de Porto Alegre, juntamente aqui com meu parceiro de resgate hoje, o Serjão. Estamos encerrando as nossas operações de hoje. Foi um dia assim que cortou nosso coração, né, Serjão? Pessoal, a situação é... A gente vê a criançada... Não tem palavra para descrever. Mas, ao mesmo tempo, vê quanta força humana do bem a gente encontrou nesse lugar. Que caro seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em deitação, mas vai todo mal. Amém. Baiuca, olha só, deixa eu dar aqui uma salva de palmas para você. Estou arrepiada, emocionada, porque eu acompanhei muito o seu trabalho nos últimos dias. Foram dias intensos, né, Baiuca? Boa tarde. Bom dia, NdTV. A gente está aqui novamente com vocês. Não tem como a gente se emocionar, né? Agora, tendo aqui, só nesse pequeno pit stop aqui, em passagem para reorganizar toda a logística. A gente está a poder dar um simples detalhe de tomar um banho quente, de sentir a caminha cheirosa, de abraçar a esposa, dar um beijo no filho. Eu me sinto no lugar daquelas pessoas. E desde quando começou a chuva, eu me preocupei em donativos, né? Arrecadar o máximo possível para acompanhar essa carga d'água que acumulou naquela região. E também não tinha magnitude de que viria causar tantos danos. Sim, sim. Com a nossa experiência do esporte, de resgate aquático, eu me propus a organizar uma equipe, né, que Deus preparou outros soldados para a gente seguir em comboio ao sul sem saber o que a gente ia encontrar por lá. Sim. E o que que, Baiuca, o que que vocês encontraram por lá? Eu quero saber o seu relato, porque eu estava acompanhando você, assim, realmente, eu fiquei impressionada, né? O que que você encontrou lá? Gisele, é simplesmente como se tivesse passado um filme de terror sobre aquelas terras, um devastamento, passou lavando tudo, todas as casas, e levando embora, né, a integridade física, moral, financeira, psicológica, a rotina das crianças, inclusive, né? Então, é muito triste tudo o que está acontecendo lá com o Sul. Sim. Você, quando chegou, assim, lá, né, quando você começou a ver aquelas pessoas, né, conta como é que elas receberam vocês, né? Eu sei que você, com toda a equipe de surfistas aí do Brasil todo, especialistas em ondas grandes, né, como é que elas recebiam você? Como é que foi isso, esse contato, né? Então, é... O que dá a luz para elas é ver que as pessoas estão chegando com uma energia muito boa, né, em relação ao resgate, ao acolhimento, a mantimentos, né? Então, assim, por mais que esteja todas as forças públicas, privadas e tudo, ainda, o calor humano ainda é a maior ferramenta. Sim. E essa troca de energia que a gente tenta lá, quando a maior dificuldade é tirar uma pessoa idosa, que está na sua casa há 90 anos, por exemplo, tem que ter um psicológico muito bom para agir na vida delas, para elas entenderem que ali, naquele momento, elas não têm mais nada. E saindo para fora com a gente, elas vão ter a saúde e com uma chance de recomeçar. Sim. Ô, Baiuca, teve algum momento muito marcante mesmo, desse seu primeiro período lá no Rio Grande do Sul? Ah, Gisele, sim, com... Acho que as crianças, né? O olhar das crianças fala tudo, né? É. Os animais, né? Os animais, eles não falam, mas eles... É. Eles sentem, eles demonstram. Então, a dor é imensa e, enfim, a gente está ali sem qualquer tipo de bandeira, simplesmente o nosso patriotismo, o amor ao próximo, essa entrega pelos nossos vizinhos, né? De tantos gaúchos que vêm buscar também o Paró de Santa Marta, que são nossos irmãos de Santa Catarina, inclusive, acho que é a maior colônia de turistas de todo o litoral catarinense. A gente tem que agradecer ao povo gaúcho. Sim. Não, e aí no Paró de Santa Marta, a gente sabe como os gaúchos vêm, eles amam, né? E, assim, eu arrisco dizer que o sul de Santa Catarina, gente, ele é quase uma extensão ali, né? Nós estamos aqui na porta do Rio Grande do Sul e no estado, né? E no litoral é um fluxo muito grande. Então, assim, não tem como a gente não estar mobilizado junto. Aconteceu com a gente também. O que que eles estão precisando lá, Baiuca? O que que você percebeu, assim? Então, Gisele, eu voltei agora de quatro dias de resgates aquáticos, né? Foram dias intensos. A gente também quer agradecer imensamente as pessoas que não foram atingidas daquela localidade e nos abraçaram como filhos na casa delas. Nos trataram, assim, com uma energia que a gente acordava e já estava pronto, assim, 100% para entregar o nosso melhor para salvar outras pessoas. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, todo mundo junto. E a gente que está lá, nós somos apenas uma ferramenta de tudo o que vem atrás, das pessoas anônimas, voluntárias, doações, né? E agora o que que a gente está pensando? Acabei de retornar, eu também estava desgastado com muitas coisas que a gente vê. E, inclusive, né, sinalizar para as pessoas que tem um lado bom, também tem um lado pesado, que é a criminalidade, tem muita bandidagem solta, envolvida, pessoas que se colocam como vítimas e estão tentando assaltar, levar equipamentos. Tem todo esse risco, né? A gente está também botando a nossa vida em perigo. Só que vale muito a pena, porque esse pedaço aí é a minoria e a gente sabe que a maioria que está ali são pessoas de bem, famílias, ativosos, crianças e demais, principalmente, também, que não podemos abandoná-los, né, nesse momento. Sim, você vai voltar? Vamos voltar. E, assim, com a minha equipe bem abalada, tanto na parte de estrutura, a gente identificou muitos equipamentos, porque a gente teve que andar de jet ski dentro de condomínios, pular carro, pular cercas, então a gente não sabia o que tinha embaixo, fazendo todo um, mesmo com toda a nossa experiência, a gente está sobre um território hostil ali, né? Sim. O cenário é de guerra, né? Sim. Todo devastado, as pessoas, meio que um caos também, então o poder público também é um pouco perdido, ao meu olhar. Sim. Eu acho que agora estou começando a realmente mapear tudo e fazer uma logística melhor para reagrupar as ideias, né? Sim. Baiuca, nós todos aqui do Sul estamos muito felizes, tá? Orgulhosos. Você está fazendo o seu trabalho, como você sempre fez, você resgata animais, você preserva o farol, você tem tudo e isso já é seu, né? É genuíno mesmo. Então, assim, conte conosco, precisar de alguma coisa, estamos aqui, tá? E nós vamos continuar acompanhando as suas redes sociais, arroba João Baiuca, né? E transmitindo bastante boas energias para você, tá bom? Um beijo, querido. Valeu, muito obrigado. Valeu. Orgulho, né, gente? Nosso povo do Sul de Santa Catarina fazendo a diferença, conforme eu já disse, daqui a pouquinho a gente vai voltar sobre o assunto aqui no Ver Mais. Então, vamos lá.